Chegou a hora, solta o som É hora do show Kone karakhtar na da hai? Kalashan karakhtar na hai Eter, uosakthi pald hai dhikhi Kalashan karakhtar na hai Kalashan karakhtar na hai iski maho dhiki indifuudi di dhiyasi Angonu tunis karal sahire jise diakha zai ki hai Koto da ma ne fasi esse é o que eu vou fazer o que é ele vai com ele vai ele vai ele vai ele vai ele vai ele vai o 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